E eu sou o Ikro, hoje eu tô aqui com o Saiko Nesse minigame chamado Party Games A gente gravou já com o Saiko Que a gente vai gravar de novo, porque é um jogo muito bom E eu vou ganhar o Saiko, né, obviamente A gente já gravou, tu falou como se todo mundo tivesse gravado comigo Ai gente, todo mundo gravou já esse jogo, mano Todo mundo Ó, já começou no book, ó Tu não é bom no coisa... Eu tenho que acertar o amarelo, eu não sei Como que eu sei, como que eu sei Eu tenho que acertar em qualquer um Ah, amarelo, amarelo Amarelo é verde, eu não sei Vai, meu Deus, mano Dificuldade Não tem nem vermelho aqui pra acertar, ó Tá ali, dois ali, sai aqui na esquerda, ó Mas não pode ir um dos outros, eu acho Falou aí, Karol Não, pode sim, eu tô acertando os outros aqui Não sei se você tá fazendo o que Falou aí, Karol Por que que tu tá indo mais rápido? Porque eu tô acertando, não é os meus diferentes de tu Ah, é uma... Ah, nossa, agora que eu me liguei com uma corrida Meu Deus, mano Pera aí, não, pera aí, pera aí Namorando, dançando essa paradazinha aí, ó Aê, eu vou passar de tu, otário Tu acertou o meu? É, eu tô acertando os teus Por isso que tá indo rápido Tu não acerta nenhum o teu, Ícaro É que tá muito rápido, mano Eu não consigo... Eu tô acertando mais os teus que tu Ah, meu Deus, mano Não tá indo Vai, desgraçada Olha isso Ué Ué Quando depende do Ícaro, vocês viram Ele fica parado numa... Não Tu tá acertando o meu mesmo? Tava, só se moveu quando foi eu Por que que a galera já tá com... Cadê a minha... Cadê a minha varinha? Ah, isso aqui? Tá na tua mão aqui Tá, sério? Nossa, foi bugou A minha... Nossa Ah, mano Por que que eu tô sem varinha? Eu realmente tô sem varinha Olha o gameplay boa, viu? Vou até me jogar aqui Não dá pra se jogar Varinha nem... Varinha de pescar Varinha de pescar Eu vou pegar o super porco Vem, super bacon Só expectar aqui, ó Você é muito ruim Me engorda, leve ouça Como tu consegue, velho? Ah, como é que eu sou ruim? Eu tô sem varinha de pescar Será que é por que eu fui ruim no jogo e não ganhei? Tô... Eu tô lançando? Tá Sério? Mas ele não tá segurando Tipo, tá nem aparecendo Mano, eu tô cheio de super bacon aqui já Vem, super bacon Me engorda, leve ouça Oh, meu Deus do céu, mano Não dá nem pra eu me jogar na água, mano A galera tá pegando os porco tudo E eu tô só... Ah O que é isso? Ah, eu me joguei Agora essa aqui Essa aqui é qual? Ah, desmocego Nossa, eu tô ali, ó Nossa, eu acho muito chata essa É muito difícil, é muito difícil É só bater neles, eu não lembro Jura, jura Eu acho que ele tem double jump, né? Coisa assim Nossa, é muito chato esse game mod, velho Eu não consigo pegar nenhum Sai daqui, mano Eu consigo achar um Aí o cara vem, mano Sai daqui Oh, eu matei um Matar esse aqui, ó Punch, o cara fala O mocego tá falando Punch, não, eu matei dois, eu acho O mesmo foi três Tô bom hoje, ó Ah, mano Tu tá conseguindo matar, sai Tô, eu tô ali no score, ali Eu matei dois Ah, eu matei seis Agora que eu fui ver Eu matei de vinte Eu nem consigo matar Acabou já Acabou Eu matei zero Acabou Nossa, aquele era muito chato, velho Ah, isso aqui é legal É de matar animal Ah, é verdade Nossa, mas é difícil Eu sou ruim Todos, desculpa Ai, matei aqui já Uá, nossa O coisa é muito difícil de matar Eu vou matar as galinhas Que é mais rápido Mas a galinha só ganha um ponto Ah, a vaca mata Dá cinco Ou se ela parar, né? Matei Ai, menos cinquenta pontos Não Parabéns Ai, não, é menos cinquenta por cento E agora eu tô com dezesseis Oito O que eu fiz? Eu matei o que não podia, sério A galera tá muito na frente Eu tô com vinte e quatro agora Eu tô lendo scoreboard Eu tô com quarenta e nove Cinquenta, sai Tu ganha, vai, vai Tu consegue, vai, vai, vai O cara tá com cinquenta e três Tá com cinquenta e três Tá com cinquenta e nove, o cara Como que eu tô com zero? Mano, eu tô com zero What? Eu acho que tinha acabado Eu acho que tinha acabado Até agora, véi Que é isso? Eu acho que é aquele que cai as coisas, né? Não, esse aqui é pra você cavar alguma coisa Tá dizendo Ah, é o de você pintar o coisa Ai Não, não É assim, é? Cadê? Ah, tem que cuidar do lado Que eu pintei o meu Ah, mano, que vacilo Nossa, o cara já me tampou aqui Não, não, só, véi Nossa, mano, me tamparam Não, mas eu já tô tampado Tipo Ah, não, tô não Sai daqui Não, sai com Não Tampou o resto Eu já tava tampado Tampou um pouquinho Que eu tinha Olha um pouquinho Que eu tenho também Eu sou preto, ó Nossa, olha o vermelho Vermelho vai ganhar, véi Não, o rosa vai ganhar O rosa se trancou Ele vai pintar tudo Ah, não, mano Olha isso Alguém aqui Ah, mano Ah, essa aqui Já estratégia O negócio é tipo Tudo, tudo Fazer um encadado Fazer um quadrado gigante Aí já era Porque eu não lembrava O que que era E eu tinha esquecido Se você pode só Pintar só do lado Entendeu Ó, o rosa ganhou É, também, né Não tem nem como Esse é o de se esconder embaixo Tá, esse aqui é o de se esconder embaixo Esse aqui vai dar bom Esse aqui eu ganhei na última, hein Foi? Tá, cadê, cadê Tali, 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 tali Vai, vai, vai Ela acha fácil Começa a fácil Tá, cai Como é que é? Eu nem sei se eu tô Eu não sei se eu tô certo aqui Tô, tô, tô certo Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Ai, Deus, 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 Deus Vai, 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 vai Nossa, eu nunca durei tanto, mano Acho que eu tô certo O cara passou o pulo Eu passei duas Nossa, que eu tô vendo Que tá só o roxão aqui Ai Deus, 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 Deus Ai, tem um aqui perto, tem um aqui perto Não, não, vai longe Vai pra volta, vai pra volta Não, não, tá doida Não, passa, passa Não, não bota a operação em mim, não Que eu não consigo não Aí, aí, aí Só pra não ficar perto de ti Porque eu não gosto de ti O cara tá pulando Ele tá me deixando confuso Esse aqui, esse aqui, esse aqui Ai, ai Ah, não, não Consegui ainda Aqui, aqui, perto, bem pertinho Vai embora, Ica, vai embora Não, mano, não vou morrer Não vou morrer Tem que ganhar menos uma Tu não vai ganhar Eu vou ganhar, mano Tá, tá, tá vindo pra mim, ó Eu tô sentindo Todo mundo vivo ainda Nenhum morreu Sério? Ah, tão cedo eu não vou morrer Meu Deus, muito longe, muito longe, muito longe Aqui, tipo, pronto Ah, finalmente, é a tua Ai, meu Deus, tá muito longe Eu cheguei, que sou bom Ai, cheguei também Mano, ninguém morre, véi Mano, o cara fica pulando Que retardado Vai, 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 vai Ai, não Pode bater Fica só nós dois Sai, sai Não bate, não bate Sai, não bate Não bate Nossa, que desgraçado Mano, que raiva de tu, mano Só tinha nós dois Por que que tu fez isso? Eu não tinha ganhado nenhuma Eu também não tinha ganhado nenhuma O que é esse? É isso aí É outra Ah, é aquele que você tem que andar Andar, andar Andar e vai Não pode passar nos vermelhos Ah, tá, tá, tá Nossa, mano Eu já ia vacilar agora Ui, ui, ui Ui Vermelho É muito chato isso Meu Deus Fiz lá em cima vermelho 10 pontos Os vestidões Olha 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui Peguei Mano Como é que a galera Conta com 33 pontos, mano Cara Porque nem consegue subir Naquilo vermelho Como? Não faço ideia Ai, eu bati no negócio errado Ah, não O cara conseguiu 36 pontos Ah, esse era o último Fiquei em terceiro De novo, Saiko Não acredito Cadê? 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 Ah, não, mano Desgraçado Ficou em terceiro Tá, a gente vai outro Porque o Saiko ganhou essa E eu tenho que ter revanche, né, meu amigo Pra ganhar desse cara, né Cara, tá Na verdade Eu nem tava contra Eu nem tava contra ti, Saiko Na verdade A gente tava em parceria, entendeu É, até eu te dar um murrinho, né Eu não tava lembrando disso Tu só falou pra eu não te bater Porque se tu me batesse Não ia ter efeito nenhum Porque eu não ia Eu não ia sair do negócio Eu ia pra parede Eu tava contra a parede, meu amigo Se você me batesse Não ia acontecer nada Eu não ia te bater, não Tá, mas se tu me bater Mesmo que tu me batesse Eu não ia sair do meu lugar lá Eu só ia pra trás E tinha parede atrás de mim Mas sai, cara Pra gente ir na amizade, sai Com amizade Se é competição Só tem um vencedor, aí, cara Não, eu sei Eu sei, mas tipo Era pra eu durar mais um pouquinho Não, não pode Por quê? Não pode, cara Porque Eu vou te dar um tapa Cai dentro aqui pro tapa Quem tá no seu otário? Cai dentro aqui Cadê tu? Cadê tu? Mostra teu cara aí Mostra teu cara de... Tá aqui, ó Cadê teu olho vesgo aí? Cadê? Cadê? Cadê tu? Cadê tu, Saga? Não sei Achei Ei, Saga Tá fazendo o que aí, doido? Ei, rapaz Tem nem quem que ele tá falando Nem eu Não sei quem que ele tá falando aí, não Eu não tô nem nesse jogo Tá, tu tá aí no meu outro minigame aí, rapaz Tá, aí começou Ah, é outro O que que é isso? What? O que é que eu vou fazer? Entendi É pra pegar a coisa? Peguei coisa de ouro aqui Ah, entendi, entendi, entendi O que foi explica? Ah, tá, entendi Tem que pegar a coisa que o aldeão quer Tudo Tudo que ele quer Eu não vi o que ele queria Mas acho que é ouro Ah, tem que craftar Nossa, eu vou demorar, hein? Não, ele quer... Ele quer uma bota de ouro A galera já sabe A galera deve jogar isso todo dia, mano E eu nem vou pegar logo tudo que ele... Tudo aqui que eu consegui pegar Enquanto tu tá fazendo lá o ouro, né? Acho que eu já tenho bastante Deixa eu botar lá Olha, é muito rápido, Saico É rápido que pega Só quebra e põe no negócio Não tem tempo Não tem direito Ah, é 2-2 Peraí Ô, meu filho Acabou, Jai, cara Acabou! Ah, não, eu não fiz nada Tu fez alguma coisa? Fez 3 Meu Deus Tu fez 3? Bota Eu tô preso aqui Que que é isso? Que que é isso? O lab escape A gente tem que... Ah, tem que... Peraí que tá quebrando aqui O negócio não tá saindo Só tem que cavar pra baixo Ah, achei Ah, entendi, entendi Madeira Madeira Opa Pá Pá Ah Tá no começo ainda, não tá, Icar? Tô, tô Tô muito no começo É que eu sou meio lento em trocar as ferramentas Eu tô chegando já, Icar Dá pra chegar em algum lugar? Não Cala a boca, mano O cara quer só me deixar triste Não, mas eu tô bem longe Eu também tô bem longe Nem faz inveja Ah, sim Tem como saber quando é que tá? Vê aí Tô 37 Minha nossa, o cara tava 76 Eu tô em quanto? Nem tá aqui, nem tá aqui o teu É do lado ali Meu Deus, o que é isso? Mas eu cheguei bastante Qual é esse? High ground Será? Pra ficar aqui, será? Ah, é pra ficar aqui Ah, tem que tirar o povo E o peixe é pra quê? Ah, é pra bater o peixe Ai, nossa O cara me deu uma porrada muito forte O esquema fica na ponta, sai Mano Os caras me bateram muito Meu Deus, mano Não pula não Porque se tu pula Os caras vêm com tudo Ah, já sei como é que eu vou fazer Fica tipo assim Sai daqui, saico Eu vou ficar Meu Deus, olha essa porrada Foi tu Foi eu Mano, eu tô com 17 Mano, como é que eu consigo ser ruim em todos os jogos? Não tem um, rapaz? Tô com 24 Sai daqui, saico O cara tá com marcação Sai com Ah, fizeram o que é esse? É RPG 16 Otaf Ai, eu tenho um negócio de explodir What? What? Ah, meu Deus Ai, eu vou ser lança porco Que explode, sai Nossa, isso é muito... Ai, eu morri, eu acho Olha lá, Lash tá ali tu Ai, sai daqui Onde? Tu morreu? Não Não morre, eu acho Acabei de matar um Tu acabou de morrer? Ah, é pra matar os outros É pra matar os outros, não Como que eu não morri ainda? Acho que eu tô me matando Meu Deus, mano Você morre e volta Já morreu, sim Nossa, eu tô com dois pontos Pera, dá pra... Ai Sabe o que eu tô fazendo, a burrada? Eu tô jogando um porco E tô montando nele Agora eu vou ficar só daqui, ó De longe, ó Matando o cara Olha lá, Lash tá ali tu, ó Cai dentro aqui e sai Ai, ai, tô morrendo Morri Bora marcar o trofei Olha o doido ali na árvore, ó Acabou? Acabou Fez quantos pontos? Acho que eu fiz três Ah, não Que isso? A gente tem que passar por esse negócio ali, ó Que? Eu não tô vendo nada Meu mapa tá abusado Pelo danelo ali, ó Ah, meu Deus, mano Agora que eu passei do primeiro Meu Deus, que som é esse, velho? É as galinhas Meu Deus, mano Que horrível, doido Tá muito bugado É muito mal feito É uma música de galinha? É uma corrida ou é tipo Que consegue mais pontos? Não faço ideia, meu amigo Ai, eu passei direto Ah, droga Eu acho que eu perco o ponto Nossa, você começa aí muito rápido Quando você começa a entrar na zona É, então Ah, não O cara me passou no final, velho Ah, tinha uma parada de chegar? Ah, nossa Faltava, deixa eu ver Um, dois, três Acho que faltava quatro Nossa, mano Como é que eu tô zero? Mano, toda vez eu tô ficando com zero Por quê? Qual que é? Eu acho que é pra fugir, doido É sobreviver daquilo ali É sobreviver daquele tiro de canhão ali Cadê? Ai, aqui pra mim Aqui pra mim, tá vindo Eita, rapaz Eu quase que eu me jogo ali Sai daí, sai daí Relaxa, meu amigo Tô de boa aqui Nossa, começando a lançar Meio ao diagonal É, ó Nossa, tá vindo um monte Eita, rapaz É agora Ai, morri Ai, nossa Foi quase na minha cabeça Eu não sei se eu morri Morri? Ai Morri Quem ganhou? Eu tô vivo ainda A gente só ficou expectando Foi o Trollface que ganhou Eu tô montado não, vaca Ah, tem que quebrar Grama? É Minha nossa Que bugado Mas ainda precisa bater não É a vaca que quebra Precisa Precisa bater não Precisa não Eu vou comer a toica Sai daqui, mano Meu Deus Mano, não Por favor, mano Eu já Sai daqui Sai, sai, sai Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Eu acho que se quebrar Dá mais ponto, não Eu tô batendo só pra ter certeza Eu tenho primeiro What? Tá batendo? Eu vou bater também Eu acho que dá mais ponto Meu Deus, mano Tô com 220, 255 Vai, vaquinha Vai, vai, vaquinha Ai, último de novo Fui até pra terceiro dessa vez Terceiro geral ali Ai, eu só rio Eu só queria dizer Todo mundo sabe já Nossa, mano Eu não acertei nenhum Meu Deus, mano Aqui, um win Que eu tô Eu acho que eu não Eu acertei três Tenho três pontos Sai Tem quantos pontos? Como é que? Ah, quando você pega O cara da cabeça de coisa Você ganha uma flecha explosiva Aí você pode derrubar Um monte de gente Ao mesmo tempo Olha só, no meu lado Esse Ah, esse é o último game Queue all your opponents É, PVP só Agora eu ganho Agora eu ganho, viu Cadê tu sai Cadê tu sai Cadê tu sai Ai, achei Ai, não, não Não, eu tava brincando Tá brincando Ei, morri O cara me matou Nossa, tem um cara escondido Tem dois escondidos Que otário Eu vou esconder também Pega eles aí, escondido Que é na direita Na direita Na direita Peraí que tem um cara Que vem me matar aqui Nossa, que bando de otário Escondendo ele na tua esquerda Esquerda, esquerda Esquerda Aí, aí, aí Não tô atrás Tô atrás Tô atrás Tô atrás Oi Os caras juntaram Os caras juntaram Os caras juntaram, mano Três coração Marquei, 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 marquei Ó, matei já Teve outro Marcou o quê? Marcou o quê? Marquei o cara, né, mano Ah, morri, mano Muito burro, hein Onde é que os caras estavam, mano Nem achei Tu me deu a target errada, mano É isso Dei não, tu quer ruim É, aí, mano Já é burro Se fosse essa Tinha chegado primeiro, ó Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram de Party Games Podem dizer aí nos comentários Que eu trago mais E é isso, mano Falou Boa